Fala aí galera, hoje trazendo aqui para vocês um preview exclusivo do Skull and Bones, então a Ubisoft me convidou aqui galera para a gente jogar uma versão final do game, já toda em português, o jogo vai estar dublado em português quando ele sair agora em fevereiro, a gente teve a oportunidade de jogar aqui a parte do endgame, porque assim, o Skull and Bones tem uma campanha gente, mas depois que essa campanha acaba, você tem um conteúdo do endgame, que você vai continuar jogando a parte multiplayer e a gente teve acesso a essa parte, então a gente tinha acesso a todos os navios, todos os itens, todos os canhões, todos os cosméticos, tudo, era muito louco, a gente jogou esse preview em multiplayer, então na minha parte estava o Kalil e também o Arthur do Nedbunker e na outra parte estava o pessoal do Flow Games e também o Patife, Então a gente vai fazer agora umas missões em co-op com a minha parte e depois a gente vai fazer uma mega operação envolvendo duas pares, então assim, o conteúdo de endgame é basicamente o conteúdo que tem durante o jogo também, mas tem desafios aí gigantescos, então cada temporada do game vai ter uma missão especial, com um chefão especial E no final do vídeo eu vou mostrar um pouquinho aí dessa, vou colocar aí traço, essa rage, essa super missão que você pode fazer aí com os seus personagens Mas assim, minhas expectativas melhoraram com o Skull and Bones, eu acho que muita gente estava meio cético, falando, nossa o jogo demorou tanto tempo a sair, teve tanto cancelamento, tanto atraso, mas não tinha... No resumo da obra que eu tive para jogar aqui com o pessoal, foi muito divertido, eu acho que esse jogo é mais para jogar em grupo Dá para solar? Dá, mas se você tiver gente conversando com você, é mais divertido, a gente teve uma experiência bem positiva Vocês estão vendo aí o mapa aberto, eu acho que na Closet Beta não teve tanta oportunidade de ver o quão grande ele é, então as viúvas do Black Flag vão se divertir bastante E calma gente, esse não é o mapa inteiro, tem muito mais, isso aí foi um pedaço do mapa que eles liberaram, porque no preview eles não queriam que a gente visse tudo, tudo, tudo Apesar da gente estar jogando um conteúdo indie game, a gente está experimentando partes, mas não todas as partes Vocês vão ver a customização daqui a pouquinho, tem muita coisa que você pode modificar aí no jogo Então, como a gente estava tendo uma demo guiada, tinha algumas pessoas conversando com a gente, explicando várias coisas E passando aí, o que era legal a gente fazer em certo momento da demo Então, vamos lá passar aí para uma batalha, para vocês verem um pouquinho E olha, só para vocês verem os gráficos já, como eles estão muito melhorzinhos Olha ali aquela super tempestade se formando à direita, mas estamos indo para o reto E agora vamos começar a missão para valer Então, cada missão do jogo ou evento, às vezes tem tempo Então, você tem que terminar a missão em determinadas condições Nem sempre é tempo, mas a maioria do jogo se pega num tempo Por exemplo, as arenas PVP, elas abrem por um tempo Você entra lá e começa a jogar o PVP Mas quando acabar o tempo da arena, você tem que esperar ela abrir de novo Então, tem vários lugares do mapa que você vai ter que navegar até lá, fazer uma coisa e sair fora Porque o tempo acabou Então, tudo é enrolado no tempo Então, a gente tem oito minutos para terminar essa missão Então, para quem lembra do Assassin's Creed Black Flag É basicamente não a mesma coisa Tem armas muito mais modificadas e gameplays mais modificadas Por exemplo, eu estou usando torpedo É muito doido Então, aqui é bem fácil A gente tem que destruir esse navio dourado que está aí na frente O navio atira nas laterais, na frente, por trás E também tem um morteiro para acertar vários rolês Então, assim, é um gameplay muito divertido de jogar É... Talvez vocês assistindo Vocês ficam falando Mas será que vai ser legal mesmo? Cara, é porque, tipo assim, é um jogo que envolve Na hora que você começa a jogar, começa a ficar divertido Vocês estão vendo que eu acertei um pontinho vermelho ali no barco? Cada navio, cada barco tem um pontinho de fraqueza Então, você tem que caçar esses pontinhos de fraqueza para ir acertando E lembrando aí que a gente está jogando em três pessoas, né? É... Ali na direita, embaixo, tem o nível de munição que a gente tinha, né? Então, tipo, eu estava com 999 em tudo Como eu falei, era uma conta fabricada só para esse teste, né, gente? Então, cara, é uma loucura Extremamente divertido Ali está bem doidão tudo E assim, tudo que eu ando jogando Assim, ultimamente É... São coisas, às vezes, que sofrem Algum rate gratuito e tal Muita gente anda questionando Será que o Spawn Bones vai ser bom e tal? Olha Eu não falaria para o pessoal jogar o livro pela capa É claro que eu não joguei o jogo completo ainda Mas, assim, a Call of Duty Battle que eu tinha jogado anteriormente E agora esse preview todo em português Bonitão Eu estava jogando a versão de PC, né? É... Também vai chegar para os consoles de nova geração É... Tipo... Teve, assim, uma... Uma perspectiva muito, muito positiva Eu gostei muito de jogar E assim, todas as batalhas são meio táticas Você tem que prestar atenção no que você está fazendo Vamos lá, meus filhos Vamos lá E também Vou soltar uma coisa aqui que não é confirmado Há um rumor, assim, na internet Sobre um Assassin's Creed Black Flag Remake Será, mano? Esse aí eu não sei, gente Isso aí é só um rumorzinho que anda rolando na internet Tipo, um burburinho Mas eu fico meio ainda Esperançoso, assim Porque eu adoraria jogar de novo Black Flag Numa versão super nova e bonita É... Porque olha como esse jogo é bonito Esses comer bônus é muito bonito, gente Novamente, eu estava jogando a versão de PC, tá? Mas... Mas tenho com certeza nos consoles Vai estar bem legal também E é... E é assim Eu acho que esse jogo é pra quem curte isso mesmo Pra quem curte pirataria Pra quem curte atirar com barco Putaria E é isso aí, mano Porque... Não adianta a galera Falar... Ah, meu jogo é legal O jogo não é legal Não sei o que Não sei o que Mas você gosta de pirataria? Você gosta de pirata? Desse tema? Ah, não Então, então fica quietinha Não fala nada no canal A gente tem pessoas que gostam Mas se você nunca jogou um jogo de pirata Você quer testar? Tá aí a oportunidade E esse é multiplayer Você pode jogar com mais gente Cara, que doideira Eu acho que aqui o tempo estava quase acabando A gente tinha que concentrar no barco dourado O Kalil e o Arthur estavam tentando cercar ele ali Mas, ó, eles acabaram fugindo Só pra vocês terem uma noção O pessoal da minha party É tudo Brasil Event Brasil Event Fazer, né? Vem todo o Brasil Nossa, mano Agora a gente juntou neles Colou, colou, colou Eu cerquei ele aqui Taquei uns torpedo, mano Tinha torpedo Claro que tem umas armas que não existiam Nessa época da pirataria, né? Mas, tipo Eles deram uma mexida aí Pra deixar o jogo mais emocionante Nossa, meu Deus Olha lá Soltando a mosquete Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí a gente conseguiu Aí toda vez que você termina Você ganha As recompensas aí De uma De uma missão Acabamos com ele Eu ganhei aí O guardião real Que é um casco Muito da hora Meu Cara Na moral É muito divertido Agora vamos ver Uma parte de customização Eu tava Só destruindo aquilo ali Bateu Bateu Morreu Ae Mais coisinhas Ae Bati também Acho que não caiu Então estamos aqui Então estamos aqui em Sunane Pegando algumas coisinhas E modificando O meu barco Lembrando que essa parte Aqui em terceira pessoa Galera É só Pra você Andar nas lojinhas Falar com os NPCs Pegar missões Não tem nenhuma parte De gameplay Fora do barco O gameplay É só Com o barco Então Eu tô comprando aqui Comidas Tô comprando aqui Algumas coisinhas Alguns suprimentos Que a gente vai acabar Utilizando aí Durante A gameplay É Como eu tava com tudo Ilimitado No meu barco Tinha muita coisa Que eu não precisava O pessoal só deu um toque Pra pegar um skate de reparo Porque tem um item aí Que você pode reparar o barco No meio da luta É tipo um negócio de vida E tem comida Que você pode dar pra tripulação Pra tripulação ficar animada E continuar É Trabalhando aí Pra você Então Tem muitos NPCs aí Pra quem conseguiu jogar Closet Beta Foi convidado pra jogar É Deu pra Já ter um gostinho Lembrando que eu tava jogando aqui A versão de PC Tá galera Mas o jogo também saiu Nos consoles nova geração É Assim Ao meu ver Assim O jogo tem gráficos bem bonitos Muito bonitos mesmo Assim O Assassin's Creed Black Flag Foi o primeiro jogo Assim Que teve muito barco Assim Pra valer É Que teve um mundo aí Que Foi utilizado barcos É É um jogo datado De 2014 Quase 10 anos atrás Então Esse aqui é uma versão Novíssima Muito bonita Ah Isso aqui é uma coisa Também interessante Tem 3 tipos de barco De navios Tem um navio Que é de ataque Tem um navio Que é de tanque E tem um navio Que é de cura Então tem um estilo De navio Porque eles sempre falam Pra você fazer a party Com 3 pessoas Se você Se um dos seus amigos For healer Ele pode atirar É Bolas de cura Nos outros barcos Tem isso também Eles usaram esse Esqueminha Pra fazer Tipo um esqueminha De RPG E aqui vocês Podem ver A quantidade De canhões E armas Que você pode abrir Aí pro seu barco No endgame Então é claro Que eu falei Gente Isso aqui é uma conta Fabricada Só pra gente Testar tudo Que tinha no jogo Então cada canhão Lendário Que tá roxo É Lendário não É raro Que tá roxo É Tem um lendário Amarelinho É Você pode Mexer Aí Você pode Colocar Tem diversos tipos Ó Tem canhão normal Tem Torpedo Tem É Tipo Esses Esses Canhões Que jogam Bolas de fogo No ar Tem negócio De lança-chamas Cara Tem mina Terrestre Tem mina Mina marítima Cara Tem um Trocentas mil coisinhas Que você pode Colocar no seu barco Eu fiquei bem Impressionado Com A quantidade De upgrades Que você pode Colocar em questão De armamento E assim Cada tipo De armamento Vai servir Pra um certo Tipo de missão É Por exemplo Se você for Enfrentar algum Monstro Por exemplo Tem monstros Marinhos No jogo A gente enfrentou Uma iguana Louca Eu não sei Se tá aqui Na captura Eu vou procurar Daqui a pouquinho Mas É Tipo Cara Dá pra você Enfrentar Mini eventos Com monstros Você pode Que você vai precisar De um casco De frente Pro monstro Não te destruir E Você pode Mexer Em mobília Você pode Transformar Transformar o seu navio Na festividade Que você Quer E também Galera Aqui Você pode Mexer Na parte De cosmética Do navio Isso é muito Importante Pra quem Quer Transformar O navio Com O navio Com diversas velas Claro que aqui Tinha alguns exemplos Eles falaram Que vai ter mais E sempre que o jogo For avançando Vão ter novas atualizações Com novos tipos De vela Com novos tipos de casco Com novos tipos De cosméticos E é muito bonito Que você pode Deixar o navio Do jeito que você quiser Tem várias cores Você pode Fazer missões Pra coletar Novos tipos E Você pode Colocar Aí Os Acostólios Aí As coisinhas Na proa Do navio Aí As coisinhas Também Aqui Os espinhos Que da hora E Tem que colocar A placa Que você pode Escrever Nessa placa Posso escrever Picanha Ali no fundo Não deu Porque eu tava Muito com pressa No preview Mas Dá pra você trocar Aqui O timão E pumba Dá pra colocar Ali Um negócio De Posição Dá pra trocar O estilo Da tripulação Tem várias Roupichas Então tem Muita opção Aí pra você Ficar mexendo No barco Pra quem gosta De navio Quem gosta De Alto mar Quem gostava Do assassin's Creed Black flag Vai Vai se sentir Em casa Esse jogo É muito legal E também Tem um mascote Então Tem aqui O lemuri O Olha lá O zupumafu Tem um gatinho Tem dois tipos De macaquinho E um gatinho Aqui Pra gente Experimentar Nesse preview E aqui A gente Pode colocar Algumas coisinhas No maestro E basicamente É isso Então Ah E tem os Fogos de artifício Que você pode Colocar também Tipo Cara É infinito Não para De vir coisa E agora Estamos aqui Enfrentando Agora Uma das Capitãs Tem Gemma Ravel Então Os capitãos São mais Complicadinhos Mas a gente Tem que Detonar Eles Essa aqui Estava sozinha Isso Eu vou ver Que em três Pessoas Dá pra fazer Uma destruição Em massa Muito loucura Muita destruição Eu Assim Eu ainda Quero muito Ver como é Que vai Funcionar A progressão Do jogo Normal Eu estou Muito curioso Porque realmente Aqui Com o conteúdo Tudo liberado Tem muitas opções Utilizando O moteiro Utilizando O canhão Frontal Utilizando Até a manha Aqui Se deixar E Lembrando Também Galera Quando você Joga Em party O nível Do inimigo Ele Ajusta Então Fica Mais Difícil Tá Aqui A gente Acertando Todo mundo Destruindo Com muita Emoção Meu Deus Do céu E Lembrando Também Que os tiros Tem um Cooldown Você Atira Com um Pedaço Do barco Mas Tem que Esperar Ele Carregar Pra Você Poder Utilizar Novamente Uma Dica É Você E Virando O Barco Pra Poder Usar Todos Os Tipos De Canhões Que Você Tem Você Vai Ver Muita Gente Nesse Jogo Ficar Dando Volta Com Bars Com Com Capitão Tem Tem Emissão Que Não É Fácil Tá Gente Tem Emissão Que É Bem Complicadinha Uma Coisa Também Que Eu Quero Muito Ver É A Campanha Tem 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 Campanha Tem Uma História A Parte Multiplayer Do Game É Muito Interessante É Fundamental Pro Game Continuar Ficar Interessante Mas O Jogo Tem Uma História Tá Você Pode Literalmente Jogar A Campanha Do Jogo Inteira E Depois Só Pode Partir No Multiplayer Depois É Um Jogo Meio Híbrido É Um Híbrido De Campanha Com Multiplayer Jogo Online Tem Muitos Outros Aí Tacando Bombas Agora Molotov Ó Vai Explodir Essa Tangeira Rabo Aí Morreu 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 E Acabamos Com Os Vagabundos Mas Ainda Tem Os Barquinhos Ainda Deles E Assim Você Destruiu O Barco Grande Os Pequenininhos Ainda Fica Você Que Destruir Todo Mundo Que Tá Na Área E Sim O Barco Toca As Musiquinhas Do Black Flag Quando Você Navega Por Muito Tempo Linha Reta Todo Mundo Em Português Fica Muito Divertido E Aqui A Gente Vai Ter Que Levar Ali O Negócio Até A Gente Matou A Capitã Pegou A Cabeça Dela Agora A Tem Que Entregar A Entregar A Cabeça Num Porto Mas Só Para Concluir A Missão Mas Também Tem Uma Outra Coisinha Galera Você Pode Chegar Num Porto E Pilhar Ele Você Pode Ativar E Falar Mano Eu Quero Que Tudo Isso Seja Meu Você Pode Começar Explodir O Porto Você Pode Explodir O Mapa Inteiro Se Você Quiser É Muito Divertido E Depois O Porto Vai Ser Seu Então Tem Vários Fortes Vários Portos Para Você Destruir Então Você Tem Que Acabar Destruindo A Parte Terrestre Mas Como Funciona O Porto Você Destrói Uma Um Pedacinho Dele Depois Ele Manda Você Explodir Algum Barco Aí Ele Vai Te Dando Alguma Recompensa Normalmente É Assim Aqui Eu Acho Que Procurando Onde Era O Pedaço É Ali Tem Que Destruir Aquela Torre Então Esse Porto É Um Pouquinho Mais Fraco Então Acabei Detonando Ele Rapidinho Só Pra Vocês Verem Uma Progressão De Porto Aí Como É Que Não So Forte É A Mesma Coisa Forte Você Vai Destruir Uma Torre Aí Ele Vai Mandar Algumas Coisas E Aí Tem Cinco Baús Ali Na Hora Que Aparece O Primeiro Amarelinho Você Vai Lá E Pega Ele Aí Quando Você Pega Começa A Próximo Wave Então Você Tem Que É Destruir Aí Cinco Waves Então O Próximo Barco Está Vindo Ele Está Ali Agora Esses Idiotas Estão A Deriva Capitane Então Você Sempre Tem Que Pegar Aqui Os O Que O Jogo Pede Eu Tenho Que Destruir Eu Estava Sozinho Aí O Pessoal Estava Fazendo Outras Atividades Enquanto Estava Fazendo Isso Aí Vamos Destruir Aqui Mais Um Barquinho Mas Eu Acho Que Não Era Esse Barco Que Eu Destruí Olha Deu Uma Alba Ourada No Navio Uma Destroçada No Navio E E Agora Temos O Terceiro Tesourinho Para A gente Pegar E Claro Que Você Vai Ganhando Muitos Níveis Eu Acho Que Meu Nível De Infame Eu Já Estava Gigantesco Eu Acho Que A gente Estava No Máximo Então Eu Estava Mandando Matar Mais Um Barco Agora Outro Barco Estava Ali Já Soltei Um Morteiro Para Deixar Ele Desperto Murgiu Um Vagabundo Ele Não Tempo Nem De Respirar Ele Saqueou O Negócio Ele Deixou Um Negócio Interessante Deixar Ae Peguei O Negócio E Aí Aparecendo Um Outro Barco Eu Só Tava Esperando Ele Aparecer Porque Eu Acho Que Eu Já Tinha Destruído Todo 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 Mundo Acabei Com Ele E Agora Deve Liberar O Último Tesourinho E Aí A Gente Conclui Um Porto Gente O Porto É Meu E Agora Eles Começam Reconstruir O Porto Porque A gente Destruiu Ele A Pilhagem Foi Concluída E Agora Galera O PVP O Que O Pessoal Mais Queria Ver Quero Explodir Os Meus Amigos É Só Entrar Nesta Área Que Chama Conquista Hostil E A Conquista Vai Começar Então Assim Mesmo As Pessoas Da Sua Party Viram Seus Inimigos Nesta Área PVP Então Eles Vão Lançar Uns Barquinhos Inimigos Aqui A Gente Tem Que Destruir Ele E Nesta Área PVP Você Pode Explodir Qualquer Barco Incluindo Seus Amigos Então Quem Tiver Mais Pontos Até Acabar O Tempo Da Área PVP Leva É O Bônus Da Área Então A Área PVP Fica Aberta Por Uns Dez Minutos Sabe E Aí Eu Tava Acho Que Destruindo O Kalil Aí Eu Tava Quase Matando O O Kalil Mas Acabei Fugindo E Errei Aí Eu Tava Eu Não Sei Se Eu Matei O Kalil Ah Não O Kalil Curou Então Tipo É Uma Putaria Mas Eu Acho Que Assim O Tempo Da Área É Muito Pequeno Eu Acho Que Eles Tem Que Ajustar Muitos Tempos De Muitos Eventos Porque Essa Área Abre Você Vai Lá Joga Tal E Ali Vocês Podem Até Ganhando Nessa Parte É O Capitão Com Maior Progresso Leva Os Bônus Eu Tava Até Indo Bem Só Que Aí Minha Vida Começou A Acabar E Eu Tava Com Lanças Chamas Que Não Tava Me Ajudando Muito Só Quando Você Chega Muito Perto Lanças Chamas De Ajuda Aí O Arthur Me Matou Só Que Salinha Que Abri Você Tá Jogando É Um Bagulho No Meio Do Mar Você Tem Que Voltar Pra Coisa Aí Ó Eu Demorei Mó Tempo Voltar Pra Pra Doca Voltar Pra Cá Aí Na Hora Que Eu Finalmente Cheguei Tava Quase Na Hora De Acabar O Rolê E Na Hora Que Você Morre Você Deixa Seu Lute Pra Trás Você Tem Que Voltar Com Seu Navio Lá E Pegar O Lute Que Deixou Aí No Quase A Sua Morte Eu Até Tentei Fazer Uma Última Lutinha Aqui Mas Eu Acho Que Nesse Momento É Que Acaba Então Eu Acho Que Eles Precisam Ajustar Várias Coisinhas Mas Acredito Que Na Hora Que A Galera Começar Dar O Feedback O Público Geral Começar Dar O Não Só O Pessoal Da Beta Eles Ajustem Algumas Coisas Porque Vai Ficar Mais Interessante Eles Fizeram Também Vários Esquemas Para Não Deixar O Jogo Muito Roubado Para Galera Não Roubar Muito Também Então Ali Eu Até Usei Uma Comidinha Para Deixar Minha Tripulação Mais Atenta A Gente Estava Explodindo Mas Acabou Deu Uma Falha Na Conquista O Arthur Levou Mas É Isso Aí Agora Vamos Para Mais Uma Parte Então Agora Galera A gente Vai Juntar As Duas Pares Então Na Minha Party Tinham Três Pessoas E Na Outra Party Também Tinha Três Pessoas Então Lá No Evento Da Primeira Season Vai Ter Um Boss Secreto Que Aqui Eu Não Sei Qual Que Vai Ser A Primeira Season Mas A A Gente Enfrentando Um Dos Chefones De Uma Das Seasons Porque Esse Conte Estava Desbloqueado Nesse Teste Era Uma Coisa Muito Fechada Mas Basicamente É Isso Aí Libera Um Boss No Meio Do Mar Você Pode Chegar Nele E Se Juntar Com A Sua Party Nessa Batalha Então Vira Tipo Uma Raid Então Vocês Vão Ver Uma Batalha Com Uma Galera Este É O Maré De Terror Do Lapeste É Um Pirata Meio Fantasma Meio Envenenado Cheio De Peste Saindo Do Barco Então Basicamente A gente Tem Que Juntar Galera E Matar Esse Lapeste Mas Ele Realmente É Uma Peste Vocês Vão Ver Que Não É Nada Fácil Eu Tô Esperando O Pessoal Chegar Para A Gente Começar E Tipo Assim É Muito Legal Porque Você Pode Pegar O Seu Barco E Posicionar Dá Para Fazer Tipo Um Encontro De Barcos No Meio Do Oceano É Bonitinho Legal Cara Então Acho Que Quando O Jogo Lançar Vai Ser Bem Engraçado Essa Parte Aí Aqui Eu Tava Dando Uma Olhada Na Galera Aí Ó Que Legal Você Pode Usar A Lupa Para Dar Uma Checada No Barco Dos Outros E Aí Todo Mundo Posicionado Dificado Essa Parte De Tempo Tá Então Aí Está O Grande Barco Do Lapeste O Maré De Terror Vai Começar Então É Evento Basicamente É Uma Rage Todo Mundo Pode Entrar Só Que Esse Barco Cara Ele Não É Muito Fácil É Tipo Assim É Um Inferno Todo Mundo Tem Eu Acabei Acertando Calil E Uma Baleia Também Meu Deus Que Loucura Os Tubarões Vão Fazer A Festa Hoje Os Tubarões Vão Fazer A Festa Hoje Cara Olha Que Se Você Chegar Muito Perto Desse Navio Ele Começa A Soltar Esses Peido Verde Que São Várias Balas Envenenadas Pra Machucar Muito O Seu Navio Lembrando Que Na Sua Party Tem Alguns Amigos Que Podem De Healer Então Nesses Eventos É Muito Bom Utilizar Um Healer Porque Você Pode Consertar O Barco Usando Direcional Para Esquerda Mas Quando Você Conserta O Barco Uma Primeira Vez Tem Um Coo Down Pra Você Poder Curar O Barco De Novo Você Não Pode Ficar Curando O Barco Sem Parar Demora Então Olha Eu Estou Sendo Curado Pelo Minhas Amiguinhos Healers Então Tem Que Pegar Alguém Que Gosta Jogar De Healer Cara É Mó Loucura Isso Aqui Velho Mó Doideira Capitão Vamos Lá Mantenham A posição Nossa Meu Deus Vai Bater Vai Bater Nossa Meu Deus Rapaz O Negócio Aqui Está Estranho Carambola É Só Para Vocês Verem Como Não É Fácil Está Todo Mundo Explodindo Vagabundo E O Bagulho Não Para Mas O Maior Problema É O Tempo Porque Se Acabar O Tempo Falha A Missão O Lapeste Vai Embora E Todo Mundo Se Ferra E Olha Como Todo Mundo Tacava Tiro Que Nem Doido E O Barco Do Boss Ele É Esperto Porque Ele Sai Fora Ele Faz A Gente Prender Olha Eu Batei no Calil De Novo Acho Que Eu Bati No Calil Umas Dez Nunes Vezes Mas Tudo Bem O Calil Parece Tipo Zagueiro Dos Caras Todo Mundo Se Batendo Eu Me Joguei Na Frente Do Barco Para Ver Se Conseguia Parar Ele Falei Galera Estoura Ele Só Para Vocês Verem Que Não É Nada Fácil E É Claro O Barco Inimigo Tem Uns Pontos Fracos Esses Pontos Fracos Ficam Brilhando Em Vermelho Dependendo Do Angulo Ou Da Hora Que Você Está Passando Então Tem Que Sempre Se Cuidar E Você Também Pode Apertar Um Botão Para Se Proteger Né Isso É Muito Importante É Um Botão De Defesa Que O Barco Inteiro Se Agacha Então Abuse E Use Desse Botão Com Se Tiro Indo Atrás De Você Você Se Esconde É Uma Grande Loucura Dá Pra Sentir Daqui Que Vocês Já Se Cagaram Todos É Dá Pra Ser Sentir Daqui Que Todo Mundo Se Cagou Está Tudo Uma Maravilha Que Zueira Meu Deus E Só Pulando Aqui Pro Final Da Luta Galera Depois De Uns Dez Minutos De Batalha Insana Faltava Muito Pouco Tempo Faltava 15 Segundos Ali A Gente Tava Atirando Que Nem Louco Nele Pra Ver Se Matava Eu Acho Que A Gente Matou Ele Faltando Zero Segundos Foi Animal Então Lá No Final Zinho Tava Concluído E A Gente Derrotou Eu Felipe Lapeste Um Grande Capitão Pirata Envenenado Deu O Mapa Do Tesouro E Dá Uma Recompensa Então Isso É Um Evento De Mundo Você Chega Até Esse Evento E Se Junta Você Não Precisa Não Precisa Sozinho E Entrar Nesse Evento Você Pode Entrar Com Várias Pesso Estão Perto Desse Evento Então Vamos Ver Como É Rolar Isso No Jogo Final Eu Tô Muito Curioso Pra Ver Gente Porque Assim O Que Eu Joguei Aqui No Teste É Bem Divertido Mesmo E Nessas Pares Que Tem Mais De Três Pessoas Você Forma Uma Rage Né Aí Ficam Seis Pessoas Mas Também Tem Um Outro Tipo De Evento Que São Os Monstros Marinhos Galera Então Queria mostrar de Skull & Bones Esse foi o preview final do game Galera Quero agradecer demais pro pessoal do audio soft E pela demo guiada Tudo que eu mostrei aqui é meio conteúdo de endgame Tá galera Você vai poder experimentar Eventos tipo esses que eu mostrei nesse vídeo Durante a campanha normal Mas também Pra mostrar pra vocês Que Depois que você termina a campanha principal Tem muito a se explorar aí No multiplayer E Quando o jogo lançar Vou trazer a campanha Vou tentar jogar um pouquinho também no multi E nos vemos aí Quando o jogo chegar em fevereiro Pra PC Xbox One Não Ops Perdão Pra PC Pra Xbox Series XS E pra Play 5 Skull & Bones Peraí Deixa eu dar uma olhada aqui Skull & Bones A gente matou Matamos ele? Não Ainda não Saiu em 16 de fevereiro Gente Pra PC Xbox Series XS E Play 5 Nova geraçãozinha Então Eu vou ficando por aqui hoje Espero que vocês tenham curtido Esse monstro marítimo Deus do sagrado Tomou um tiro meu Explodiu e se fedeu Aê Vai Vai explodir Vai explodir Vagabundo Morreu? Morreu Acabou Gente Acabou Um abraço Até a próxima Falou Fui